Olá meus amigos, bem-vindo ao canal Galo de Campina do Nordeste passar para cá Deus abençoe meus amigos, a vida de cada um, olha galera, quem já está aqui na gaiolinha o nome dele é Segundo, o pai dele é o primeiro, esse aqui é o segundo ontem galera, a tardezinha já escurecendo, chegou o resultado da sexagem desse rapaz e é macho, então quem falou aí que era macho, que era fêmea naquele dia, naquele vídeo está aí, é um machinho, o segundo, indefinido, estava o sexo, agora eu vou definir o sexo dele no plantel e vou fazer o trachazinho dele para colocar aqui nessa argolinha o primeiro passou alguns dias aqui nessa gaiola, está com 31 dias de vida gente esse passarinho, eu separei ele agora há pouco, também não sei se ele se garante mas já está comendo bem, mas eu estou observando ele, estou sempre olhando ele aqui que é para as coisas, é começar a dar certo, as coisas começarem a funcionar o casalzinho já lá, já estou, já vou preparar ele aí uns 10 dias tanto o macho quanto a fêmea, para ver se a gente tira mais uns filhotes do primeiro e da asinha né, a fêmea asinha e o azulão aí, doação do nosso amigo Jamilton galera, estou fornecendo para ele aqui, que ele já está pegando estrusada coloquei essa paixazinha galera, aqui essa sementezinha naquele copinho lá galera, eu tinha colocado 15 tenebro pequena 15, 15 galera, hoje quando eu coloquei na gaiola tem mais nada lá no potinho tem mais nada certo, e eu espero que as coisas dê certo com esse azulãozinho aqui, já que ele é o macho eu estava esperando mesmo que fosse um macho para formar a disputa aqui com o pai dele né gente, porque só um azulãozinho não dá, graças a Deus está aí o bichinho, machinho o nome dele agora é segundo, valeu gente, fiquem com Deus, se você não está esquecendo se inscreve no canal deixa aí o teu comentário, o teu like, forte abraço, valeu